Por causa de tu, safada, eu me joguei, me dá ponte Comprei veneno, revolve e foda A corda arrebentou, a bala falhou Bati os peitos pra embaixo, o teu veneno pra fora Tô com duas costelas fraturadas Me ajuda aqui, garçom Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom No bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Eu tenho condições, eu Saiba que o meu grande amor Onde vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Já no tomador, já vou me embriagar E se eu pegar no sono, me deixe no chão Eu sei que eu estou enchendo o saco Mas é que todo bebum fica chato O valente tem toda razão O que é, quem quer, quem vem? Traço fome Mas eu acho que eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Não se preocupe Por isso eu lhe peço atenção Saiba que meu grande amor Onde vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Eu não tô amostosa, eu vou me embriagar E se eu pegar no sono, me deixe no chão Saiba que meu grande amor Onde vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Eu quero tomar toda meu contra E se eu pegar no sono, me deixe no chão Mas o que é isso? Levanta do chão, João!